Se o senhor não tá lembrado, dá licença de contar Que é que aonde agora está, nesse edifício alto Era uma casa velha, um palacete, assombradado Foi aqui, seu moço, que eu, Mato Grosso e o Joca Construímos nossa maloca Mas um dia, nós nem pode se alembrar Veio os homens com as ferramentas, o dono mandou Derrubar Peguemos todas as nossas coisas E fomos pro meio da rua apreciar a demolição Que tristeza que nós sentia, cada talba que caía, roía no coração Mato Grosso quis gritar, mas de cima eu falei Os homens tá com a razão, nós arranja outro lugar Só se conformemos quando o Joca falou Deus dá o frio conforme o cobertor E hoje nós pegamos paia, nas gramas do jardim E pra esquecer, nós cantemos assim Saudosa maloca, maloca querida De onde nós passemos dias felizes De nossa vida Saudosa maloca Maloca querida De onde nós passemos dias felizes De nossa vida Cais, cais, cais com lais Cais, 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 cais com lais Cais, 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 cais com lais Com os cais Cais, 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 cais com lais Cais, 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 cais com lais Cais, cais, cais com lais Com os cais, 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 cais